Música 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 Vamos lá, vamos lá. e vai atingir na minha irmã de O que é isso? ... ... ... e não vai ter uma oportunidade do local eu só queria na hora de ir lá eu não sei que eu fui e eu eu falei eu não, eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei eu estou eu estou me inediatamente eu estou me inediatamente eu estou me inediatamente eu estou me inediatamente Não precisa ter um jeito, não precisa ter um jeito.